Salve Maria! Olá amigos, eu sou o Padre Lúcio Sesquim, ouçamos o que o Senhor tem a nos dizer neste Minuto de Fé do dia 18 de setembro. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, quando acabou de falar ao povo que o escutava, Jesus entrou em Cafarnaum. Havia ali um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito e que estava doente à beira da morte. O oficial ouviu falar de Jesus e enviou alguns anciãos dos judeus para pedirem que Jesus viesse salvar seu empregado. Chegando aonde Jesus estava, pediram-lhe com insistência. O oficial merece que lhe faças esse favor porque ele estima o nosso povo. Ele até nos construiu uma sinagoga. Então Jesus pôs-se a caminho com eles. Porém, quando já estava perto da casa, o oficial mandou alguns amigos dizerem a Jesus, Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres em minha casa. Nem mesmo me achei digno de ir pessoalmente ao teu encontro. Mas ordena com a tua palavra e o meu empregado ficará curado. Eu também estou debaixo de autoridade, mas tenho soldados que obedecem as minhas ordens. Se ordeno a um vai, ele vai. E a outro vem, ele vem. E ao meu empregado faz isto e ele o faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado. Virou-se para a multidão que o seguia e disse, Eu vos declaro que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Os mensageiros voltaram para a casa do oficial e encontraram o empregado em perfeita saúde. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, este brado, esta confissão, Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo, é justamente a mesma que nós também falamos, que nós proclamamos na Santa Missa antes de receber o Senhor. Jesus, sensibilizado, vai curar. Entretanto, um pagão, lembremos, era um oficial romano. O Império Romano oprimia o povo judeu. Mas, aqui no caso, tratava-se certamente de alguém justo, de alguém que agia com consciência. Esse pagão sintetiza toda a humildade e a proclamação da nossa fé. Não te incomode, Senhor. Não precisa nem chegar na minha casa, porque eu creio, porque eu tenho a fé, de que se o Senhor mandar, ordenar, o milagre acontecerá. Jesus fica admirado. E eu repito, tudo isso por causa da fé de uma pessoa considerada pagã. Hoje, também, amados irmãos, será que nós temos um pouquinho dessa fé que teve o oficial romano? Ou será que nós queremos que, além do milagre que o Senhor realize, tenha que ser do nosso jeito, segundo os nossos costumes e crenças? O Senhor está pronto, Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Tudo pode, em tudo está, tudo sabe. O Senhor realiza um milagre. Ele só precisa de uma coisa, Ele quer precisar, da nossa fé. Hoje, eu convido você, peça ao Senhor que aumente a sua e a nossa fé. Amém.